É de sonho de pó O destino de um só Feito eu, perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeira O giló Dessa vida Cumprida A sol Sou caipira Pira por a nossa Senhora Dia aparecida Ilumina a mina Escura e funda O trem da minha vida Sou caipira Pira por a nossa Senhora Dia aparecida Ilumina a mina Escura e funda O trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe solidão Meus irmãos perderam-se na vida Em busca de aventuras Descasei, joguei Investi Desisti Se a sorte Eu não sei Nunca vi Sou caipira Pira por a nossa Senhora Dia aparecida Ilumina a mina Ilumina a mina Escura e funda O trem da minha vida Me disseram porém Me disseram porém Me disseram porém Que eu viesse Que eu viesse aqui Pra pedir em Romaria E prece Paz nos desaventos Como eu não sei Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira Pira por a nossa Senhora Dia aparecida Ilumina a mina Escura e funda O trem da minha vida Sou caipira Pira por a nossa Senhora Dia aparecida Ilumina a mina Escura e funda O trem da minha vida Sou caipira Pira por a nossa Senhora Dia aparecida Amanheceu Amanheceu Peguei a viola Botei na sacola E fui viajar Amanheceu Peguei a viola Botei na sacola E fui viajar Amanheceu Amanheceu Obrigado a todos Foi um prazer Passar esses dias aqui Com os amigos E aí o ano que vem Com certeza A gente vai se ver de novo Se Deus quiser Beijo pra todos E muito obrigado Tchau Amanheceu Peguei a viola E aí Tchau E aí E aí E aí